Estamos no Tots da Ligue 1, vamos abrir uns packzinhos da loja? Pra sentir aqui ó, olha esse packzinho que interessante, pacote garantia dupla Tots Ligue 1 Vem 30 jogadores 84+, 2 89+, e 2 Tots da Ligue 1 garantidos Ah, vamos tentar tirar um gênero aqui né, eu acredito Quer reforçar o seu time no Ultimate Team? Chame o Gustacoins, ele é a maior referência do cenário Atendimento via WhatsApp, o contato tá aqui na descrição É legal, quem é essa moça aí mesmo? É ela mesmo né, é a Diany né, é ela sim né, boa, bugadora Milca show, zaga bugadinha, tem o Bissec na zaga ali que é incrível mano Pô, o Bissec é surreal o que esse homem joga né, surreal, surreal E vamos resolver, conta do nosso grande amigo André Luiz Caixa E ele quer que eu abra com coins Ah, corajoso velho, eu gosto muito, eu gosto muito, corajoso rapaz 500 mil, apertei e foi Nossa, lá vem, olha aí, por favor, o primeiro tem que ser um gênero aqui, vai Brasil, zagueiro É o Dante, vou ir atrás Bentaleb É bom esse Bentaleb aí? É sim, é não? Bentaleb, pô, aqui foi meio cruel em esportes Aqui se foi meio safado aqui Bentaleb que deve custar, pô, custa 2 reais o Bentaleb E o Dante também é barato 5 reais, nossa, barato demais Rui, 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 rui E veio o Pepão também Pô, irmão, caramba, que tristeza hein 500 mil coins ali E a EA foi extremamente cruel Desculpa qualquer coisa aí André Luiz Desculpa aí André Luiz, ela é cruel Estamos agora na conta do amigo Juninho E ele quer que cobre isso aqui também Vamos lá, eu acredito 2 mil, toma Português DD, que que é DD? É zagueiro, DD, né? É sim, peraí Thiago Santos Eita, peraí, gênio Gênio Gênio, 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 gênio Vamos ver atrás, calma Donaru Pô, GG, zassa, rapaziada Tá bom? Bom, ele é crack esse maluco aqui, não é? É sim, não é possível, pô É que eu não lembro do preço dele Não lembro se ele tá valorizado no mercado Se ele é crack Mas, pô, gênio É GG sim, ó Ô, tá bom até, vai Ah, queria mais, né? Rapaziada, um lateral É lateral, né, DD, né? É lateral, né? É um lateral com 99 de ritmo Gênio, custando só isso Barato, pô Barato E o Donaruma, que, pô, deve ser um dos melhores gols do jogo É, e valeu por ter participado aí, Juninho Ah, não foi ruim Ah, não foi ruim Mas também não foi absurdo, né? É, vai, é Bom, o Julenca... Eu olho, sim Deixa eu ver aqui Olha a mensagem? Ah, tá, dos 500k? Dos 500, sim Conta do nosso amigão aqui, Juninho Brazuki Que é francês, hein? Ele não entende nada da live, mas gosta da vibe No time, no time, bora Bora, no time, vamos, time Ui É a PT e vamos, e aí? Bora, bora, bora Brasil Dante É, ele é Dante Humilde Mas calma, atrás vem o Gênio, calma Atrás vem o jogador espetacular Ai, rapaz É o Benta Ai, humilde Desculpa aí, irmão Desculpa qualquer coisa aí, rapaz Ô, meu amigo francês Desculpa aí, ó Benta Lab Cruel Ela foi maldosa aqui, irmão Ela foi maldosa Foi maldosa Desculpa qualquer coisa Nossa, Tom Pra que tudo isso, Tom? Drogba Ronaldinho Diany Bugadora Meio que é de gênio Zaga caprichada, hein, Tomzão Rapaz, isso aqui, ó Tá bem interessante, hein? Bom, bom E o eterno Drogba Mano, o que eu tô passando mal pra... Marcar esse Drogba Ultimamente, hein? Que isso Dois mil fa-points Na conta Do nosso grande amigo Eu tenho sonho Vem, craque Vem, craque Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Foi interessante, né? É ele, né? É sim, é sim Bem Taleb Mas Atrás é o que importa Atrás é o que importa mesmo Atrás é um gênio Que vale mais de um milhão Quem é? Ai, Del Castilho Ai, Rui, 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 Rui Pô, Del Castilho, rapaziada Pentaleb De... Olha o Davis aqui, ó Davis lateral, né? Davis lateral Humilde, velho Humilde, 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 humilde Humilde, 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 humilde Desculpa qualquer coisa, irmão Nossa Ô... Ô, Tomzão Ai, aí tá cruel Ó, ele falou que pode queimar tudo, hein? Pode queimar tudo? Vamos queimar tudo, rapaziada Deixa eu só ver o time aqui Do nosso grande britão antes Vamos ver o nível de colo Ah, time massa aqui, ó Zaga bem bugadinha Miuca de gênio Ahn E o ataque Drogba Mano, o Drogba que é mortal Drogba que é surreal Vamos lá, bora, bora, bora Temos 6 mil fapoints Pra queimar na conta do Brito Vamos abrir esses 2 de 2 aqui, ó Aí vai dar 4, né? Começando primeiro Vai, ei Caprichei Já mandou enorme, vai Já mandou enorme Dante É o Dante na cara É o Dante na cara Mas atrás Confia, rapaziada Tô sentindo um Dembélé É um Dembélé atrás, né? Não é nem Mbappé É Dembélé aqui Estou sentindo um Dembélézinho Ai, louco Deixa eu ver atrás aqui Peraí, deixa eu ver Ah, humilde Olha aqui a Heisberg Aqui, ó Heisberg também é baratinha, né? Barato, barato O louco aqui O louco joga de zagueiro também Nossa, 20k o louco Rapaz, só isso Como tá barato tudo, né? Barato, barato demais Ah, aqui pode dar um céu, céu, céu Vamos É gênio É icon É icon É gênio Donnarumma Ai, hui, 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 hui Ai, ai, Vertonguin Ai, eu sou Eu sou full Peraí, irmão Desculpa Obre tudo É que o resto é meio humilde os packs, né? Eu acho que é melhor guardar esses de dois Pro próximo hype Guarda esses de dois aí pro próximo hypezão Confia Guarda, guarda Belo time, ele legal Tá caprichado Meio que bugadinha É, zaga interessante Vamos resolver, vamos resolver Vamos resolver, vamos resolver Dois mil four points Toma Toma, yay Aqui é Dembélé Embapê Embi Dembélé Argentino zagueiro? Argentino zagueiro é ele, pô Zagueiraço, rapaziada Gênio, hein? Esse Medina é bom Mas acho que tá barato E Donnarumma Pô, mas o Medina Eu não sei Eu não analisei Afundo a carta dele Mas eu acho que é É ok, né? É ok Nossa, aqui foi cruel É, o Medina não é uma carta Que tá com stats Muito interessantes, né? Nossa, dois reais o Medina? Não é possível Dois reais? Tá pro A Mateu É Lizinha A Mateu É Lizinha É Lizinha É Lizinha Trinta Dois mil Fifa points Toma Ué, 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 ué É Azulzinho É Argentino É Zagueiro É Medina É Medina Mas calma que atrás vem gênio Atrás vem um gênio absurdo aqui Ué, 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 ué Ué, ué Donnarumma Ô, cruel Desculpa qualquer coisa, irmão Pô, tirou os dois Ó, vê o Pepe também Dante Desculpa qualquer coisa, irmão Ô, desculpa aí, Caicão Mas tamo junto Vamos de Gabriel Ô, rapaz E vamos lá Bora, bora, bora Ô, coisa linda, rapaziada Ele quer o pack da loja, né Pack da loja com coins E pô, timaço do amigo aqui, hein Timaço Ó, aqui, ó Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Pack da loja Conta do nosso amigo DGS02 E eu tenho um sonho O que que vem aqui, ó 10,87 E duas escolhas de TOTS Mas é empréstimo, né A chance de aparecer coisa boa aqui, ó É gigantesca É esse mesmo, né 10,87, né É esse mesmo Certeza que é, né É sim É sim Foi, rapaziada Foi com coins Corajoso, é sim E é TOTS, rapaziada É TOTS Pavilovitch e Thiago Santos Humilde aqui Humilde Vamos ver atrás Pô, muito obrigado pelo carinho aí A mensagem zona do nosso amigo Wellington Santos Valeu, Wellington Gente boa, irmão Muito obrigado aí pela donate, hein Pô, aqui foi F, hein Desculpa aí, rapaz Nossa, time Desculpa qualquer coisa aí, DGS Olha o Balotélia Que legal Palotélia com uma carte Honesta Custa 6 reais É... Ah, humilde, né Humilde, humilde Vamos ver o que mais aqui Humilde, humilde Empréstimo Vamos pegar o... Ah, o Dante Pega o Dante, vai O Dante pra dar uma variada Porque o Donnarumma Vem de novo aqui, quer ver O Donnarumma vai aparecer de novo aqui Olha, não apareceu Aqui é David Mano, o David é Surreal O que esse homem joga Mano, que cara incrível Vamos ver Ah, time Olha o Ronaldo O Fenômeno aí Olha o Ronaldo Ele fez agora, será? O nosso amigo Cid Ele vai rapelar as coins 750 Ele vai ficar com 150 apenas, hein Humilde Mas vai dar boa, irmão Confia No time, rapaziada Vamos Vamos Vem, Bapi Vem, Dembili Vem, Rosinha Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, é ele? Calma, time É o Bentaleb Humilde Vamos ver atrás Nossa, Bentaleb É triste demais, rapaziada É triste demais o Bentaleb Ai, meu Deus Que pé Que ruim Dá pra ele, irmão Desculpa qualquer coisa Que isso Cruel Nossa, veio já ali Em base aqui Desculpa qualquer coisa, irmão Nossa, que perudicada Aqui, Cidão Cidão Eu vou anotar seu nome, Cidão Se você subir da live Eu vou ficar triste, Cidão Nossa, que perudicada Alô, Cidão Entrei, entrei, entrei Olha o Ronaldo aqui O Ronaldo aqui dele Várias partidas já, né Várias partidas Um gênio, Ronaldo Um monstro Ah, rapaziada Quer não comprar o Free Pong É maluco, viu Porque eu nunca Sério Na história desse humilde canal Eu nunca lancei uma carta Tão barata, pô Uma carta que, pô Tá 4,130 Um desconto de 151k Pô, tá de graça Porque não comprar aí Irmão, tá perdendo Uma baita oportunidade E vamos lá Bora, 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 bora É hoje 4,5, né Pack de 4,500 Na conta do Cidão O Cidão que a gente abriu agora há pouco, né Prejudicamos o Cidão Mas agora eu vou tirar um gênio No time aqui, rapaziada 4,5 Vamos Vai Vem, gênio Francês Ai, rapaziada Olha, cruel Cruel Mas beleza Castilho e atrás É o gênio Meu irmão Prejudicada Dupla Mais uma prejudicada Pro Cidão Desculpa aí, Cidão Nossa, Cidão O Cidão nunca mais vai aparecer nessa live Desculpa, Cidão Que prejudicada cabulosa, Cidão Desculpa qualquer coisa, Cidão Balotere Cimica Humilde Calma que tem vários aqui Calma que tem muita coisa aqui Dona do Macaxeiro Ben Taleb Louco Ventong Putz, mano Todo mundo barato aqui E o Lala também Desculpa aí, Cidão Desculpa aí, Cidão É, ótimo Massa aqui, ó Sonaldo Palme Ó, eu tirei esse Hernandes aí, ó Eu tirei esse Hernandes aí na Na Nossa conta CFP Bom jogador É, o pai não tem o que fazer Vamos lá, bora, irmão Bora, 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 bora Ele quer um com coins ali, né Nossa, tá lisinho aqui, ó Meu irmão Tá lisinho o negócio aqui, ó É esse mesmo 10,87 10,87 E esportes Eu tenho um sonho Qualidade tá Minecraft aqui, ó Mas eu confio, rapaziada Eu acredito E foi, velho Ué Ah, é com coins Ô, irmão É com coins, rapaz É com coins É com coins E foi com coins Vai rapelar tudo, boards Maluco É maluco, boards Rapelou tudo Inglês Lateral esquerdo Ah Davies e atrás Nossa, time É sequência de prejudicada Que é, rapaziada É sequência de prejudicada Pra galera aqui Desculpa qualquer coisa E teus de empréstimo Ali, humilde Ô, desculpa aí, irmão Desculpa aí, rapaziada Olha o Pedrinho Também tem 4,500 Alô, Pedrinho Alô, Pedrinho Zaga bugadinha Olha, Grunyud Meio cachorro Ataque aqui, ó Que dá pra se divertir muito Vamos resolver Ah, é peck da loja, pô Gosto Só pra dar aquela aquecidinha, né Peckzinho da loja aí, ó Só pra dar aquela É o de 4, né Irmão, qual que você prefere? Ô, Daniel Você quer o de 4 Ou você quer o de 4,5 aqui? 4,500 Qual que você prefere? Ah, ele quer o de 4, né Não Não, não é esse não Não é esse não É esse aqui, ó É esse aqui É esse Beleza É o de 4,5, rapaziada 4,500 Estou sentindo o Mbappé Estou sentindo um debelezinho Toma aqui, ó 4,500, hein É azulzinho Argentino Nossa, me iludir mais Me iludir mais Que o Leonel Messi Tá nos packs, né Vamos ver atrás Ah, que isso Caramba, pack ruim Dá pra não Desculpa qual é a coisa, irmão Nossa, que perugicada Mas atrás veio umas coisinhas Olha o Vardy O Vardy tá valorizado, será? Olha o Vardy Nossa, barato 130 apenas Que isso Humilde, humilde, humilde Tem o Sugavar aqui também Kadioglu Nossa, bem humilde aqui, hein Ah, quem mais aqui atrás O Dante atrás, né Oh, desculpa qual é a coisa aí, Daniel Alô, Daniel